O Fado O Fado é bairro velho que chora A alfama que se namora E conta o amor que tem O Fado é canto de feiticeiro É Alfredo Merceneiro É um dom, uma expressão É Fado, guitarra que nos murmura Tudo aquilo que perdura Vem dentro do coração Ao Fado Lisboa Diz o que sente Vai nela a alma da gente Pois é Isso se ocorre Música 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 O Fado É canto de feiticeiro É Alfredo Merceneiro É um dom, uma expressão 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 Bem dentro do coração Alfado Lisboa diz o que sente Vai nela a alma da gente Pois é esse o seu condão